Partimos para a análise com o economista Pedro Brinca. Boa tarde, Pedro. Para já são só estimativas, os valores finais do Instituto Nacional de Estatística para outubro são divulgados no próximo dia 11, mas de todas as formas, ultrapassar os dois dígitos é particularmente preocupante. É um pouco simbólico, mas é preocupante. Aliás, a maior parte do grosso dos analistas, se andarmos alguns meses para trás, previam que de facto nós já teríamos atingido o pico da inflação e que a inflação já devia estar a mostrar, a dar sinais de abrandamento. E quando falamos, peço desculpa pela interrupção, quando falamos de especialistas, falamos, por exemplo, do Banco de Portugal, cujas previsões diziam que o pico da inflação teria sido atingido no terceiro trimestre e afinal não, porque estamos no quarto e volta a subir. Sem dúvida. Uma das coisas surpreendentes tem sido um pouco esta persistência da inflação. E eu também digo surpreendente porque quando olhamos para o que é que poderá estar a alimentar isto, fala-se muito, por exemplo, da questão da energia e uma análise um pouco simplista, talvez, inicial, vemos, por exemplo, que a inflação subjacente, que é aquela que exclui os bens elementares e exclui também a energia, está nos 7,1%, mesmo assim, por isso também está elevada. Se nós pensarmos que, recentemente, o Banco Central Europeu produziu um estudo que mostra que, se até ao fim de 2021, princípio de 2022, as tais disrupções pelo lado da oferta, estamos a falar de constrangimentos nas redes de abastecimento, estamos a falar de distribuição, inclusive a questão da energia, porque a questão da energia não surgiu em março de 22 com a guerra, a energia já vinha a subir desde fevereiro de 21, mas aquilo que vemos é que até esta altura esses eram os fatores dominantes, chegamos a julho e os fatores que são explicados pelo sobreaquecimento da economia, estamos a falar de déficits enormes que tivemos nas economias durante o Covid. Para se ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, a massa monetária, a quantidade de dinheiro em circulação, aumentou no primeiro trimestre de 2021, 350%. Na Europa aumentou 14%. Também, comparavelmente, é muito menor, mas não deixa de ser um número também gigante. Por isso, a procura e o sobreaquecimento da economia também explica um pouco desta crise. Quando nós olhamos para os mercados internacionais, por exemplo, o trigo tem estado a baixar de forma consistente nos últimos meses. O aço, o petróleo, até o gás natural na Holanda, chegou ao pico dos 350 megawatts hora, euros, desculpem, por megawatt hora, mas já está nos cento e poucos. Mesmo em Portugal, o preço do gás natural no mercado liberalizado está mais baixo. Mas presenças descidas não se refletem no produto final junto do consumidor. Exatamente. E essa terá, talvez, a parte mais surpreendente, a ser a velocidade com que isso ainda não se manifestou. Não está a ser refletido. Mesmo a questão das entregas, nós olharmos, por exemplo, o custo dos contentores, que transportavam mercadoria, também já baixou de forma dramática. Chegou aos 22 mil dólares por contentor, já está abaixo dos 10. Até mesmo a questão da disrupção das entregas, o tempo médio que memorava, por exemplo, enviar mercadoria da China para os Estados Unidos, já baixou cerca de 20 dias. Mas então é quase duplamente subversivo, porque as pessoas estão a perder poder de compra. Agora, aqui gera-se valor em determinadas fases da cadeia, desde o produto em bruto até ao consumidor final. E aquilo que vimos ontem a senhora Cristina Lacar dizer é que não só aumentou as taxas de juros de referência, uma vez mais, em 75 pontos base, mas vai voltar a fazê-lo. E falo-á as vezes que entender serem necessárias, sendo que o ótimo, do ponto de vista do BCE, é uma taxa de inflação de 2%. Mas então estamos a penalizar duplamente a médio prazo o consumidor final, que é ele quem perde esse poder de compra. Cristina Lacar não pode ter o discurso, porque uma das questões fundamentais para a inflação é precisamente as expectativas. Se empresas e famílias acharem que a inflação vai continuar elevada, se não acharem que a inflação vai baixar, pode isso só por si aumentar a inflação. Só no ponto de vista das expectativas, e claro que sim, que os mercados são muito reativos e não são tão racionais como as pessoas poderiam julgar à partida. A questão aqui é que se se olhar cegamente apenas para a inflação, e neste sentido o papel do BCE será empobrecer a economia, está apenas a empobrecer o lado mais fraco da economia, que é o consumidor final. Duas coisas. Primeiro, não é, e isso não é verdade, no sentido que quando as taxas de juros sobem, sobem para as famílias, mas também sobem para as empresas. As empresas também têm um custo de acesso ao crédito mais elevado. As famílias também o terão, mas as empresas também o têm. Se tiver necessidade de recorrer ao crédito, conheço, pronto. Em segundo lugar, eles fazem isso porque é o mandato que nós lhes demos, não é, ou seja... E só, mas outra questão, não estará na altura de pensar e repensar o regulador europeu? Vamos lá ver. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um mandato equivalente, ok? O mandato que o FED tem, o Senado Banco Central dos Estados Unidos, é de dar peso idêntico à atividade económica e à estabilidade de preços. Mas, por exemplo, a Reserva Federal Norte-Americana olha-se também aos dados do desemprego e no BCE não. É olhar praticamente de forma cega. Mas isso foi exatamente aquilo que eu acabei de dizer. O mandato nos Estados Unidos é um mandato equivalente. A atividade económica, inclusive emprego, é vista da mesma forma, ou é tida em linha de conta, em termos de preocupação nas políticas, à estabilidade de preços. O mandato do Banco Central Europeu não é esse. É um mandato hierárquico. Primeiro está a estabilidade de preços e, uma vez assegurado a estabilidade de preços, então sim, olha-se para a estabilidade económica. O Banco Central Europeu foi criticado por exigir demasiado tarde. Parece que nós já nos esquecemos. Andamos aqui um bocadinho ao sabor das notícias, mas esquecemos que, se andámos talvez 3, 4 meses para trás, todos estavam a criticar o Banco Central Europeu de ter sido demasiado grande nessa subida e talvez por isso, eu não partilho essa opinião, mas talvez por isso a inflação tivesse subido de forma tão rápida como subiu na Europa. Isto não é fácil. Eu estaria aqui a mentir se dissesse que a persistência desta inflação é algo que todos estávamos à espera e queria acontecer. Parece-me que ela está a ser mais persistente que aquilo que poderíamos esperar, mas, a maior parte, continuamos na mesma, a maior parte das previsões, e a maior parte talvez das esperanças, não é? Porque nós tendamos a falhar tanto, é que, de facto, a inflação baixe de forma acentuada nos próximos meses. O facto, eu, por acaso, achei uma boa ideia, inclusive, é que Lagarde, na sua comunicação, diga que, de facto, vai aumentar as taxas de juros no futuro, porque isso até pode ser algo que lhe permita depois não o fazer. Portanto, será suficiente para criar essa expectativa menos positiva nos mercados e, portanto, por exemplo, que os consumidores se retraiam no consumo? Que os consumidores se retraiam no consumo, que os governos, nas suas políticas, também se retraiam no tamanho dos seus déficits, porque a dívida agora está mais cara, e que as empresas também se retraiam na sua procura de bens e serviços, porque o crédito também está mais caro. E porque estamos a falar de inflação, ontem saíram os dados de execução orçamental e houve aqui um grande excedente, também por via do aumento das receitas, por causa do aumento de preços. Ouvimos já uma primeira reação do PSD, que diz que o governo não está a fazer tudo aquilo que pode para que os portugueses não percam poder de compra. Há alguns no meio, está o ponto de equilíbrio, porque é verdade uma coisa, mas também é verdade o contrário, porque se não houver perda de poder de compra, então a inflação também não vai descer. Não, esse é um excelente ponto. Aliás, eu concordo, ou melhor, eu concordo com essa afirmação, mas pelas razões diferentes, se calhar as foram ditas. Que é o seguinte, a chave aqui não é gastar mais, porque nós mesmo assim tivemos um déficit este ano. É bom lembrar, não é? O problema aqui não é gastar mais, é gastar melhor. A palavra chave aqui é condicionalidade. Condicionalidade. Nós não podemos, nós Portugal e nós Europa, despejar liquidez em cima da economia, em termos de ajudas, etc., de forma indiscriminada, porque isso é quase que literalmente tentar apagar o fogo da inflação com gasolina. Quer dizer, não funciona. Por isso, aquilo que nós temos que ser é condicionais na ajuda. E o que é que esta condicionalidade quer dizer? Posso começar pelo que é que não quer dizer. Estou farto de dizer, em jeito de brincadeira, quer dizer, 50 euros, em que a única condicionalidade era ter filhos, se o Ronaldo vivesse em Portugal, se calhar era o português que tinha recebido mais ajuda. E provavelmente não era esse o objetivo. Nós ainda agora vimos recentemente algumas notícias que quantitivamente não têm relevância nenhuma, mas são simbólicas, não é? Que têm a ver, por exemplo, com a questão dos vistos de golo, não é? É uma decisão, vamos dar mais à frente neste jornal. Vamos dar mais à frente. Ou seja, isso ilustra um ponto que não foi seguido, que é que a questão da condicionalidade. Há empresas em dificuldade, estamos com um problema social grave, estamos. Há famílias e empresas com dificuldades, é essas que têm que ser ajudadas. Entregar um cheque de 125 euros a 90% da população é trabalhar contra o BCE, e não é só porque está a fazer isso, há outros países que se estão a fazer, e é provavelmente contribuir para que no futuro subidas ainda maiores da taxa de juros por parte do BCE se tornem inevitáveis, e é isso que temos que evitar. Que penalizaria muito mais os finalistas portugueses do que qualquer apoio extraordinário. Pedro Brinco, obrigada pela análise neste jornal. Boa tarde.